E aí galera, aqui é o Gaspediar Charles Angeli, você tá se perguntando o que o Dr. Charles tá fazendo aqui num vídeo sobre finanças, então deixa eu te convidar, você tá investindo na sua saúde? Essa é uma pergunta séria, por quê? Porque eu sei que você tá aqui acompanhando os youtubers de investimento pra formar uma renda passiva e viver depois com a sua independência financeira, mas é importante que você quando chegue nessa independência financeira, chegue com saúde pra curtir os momentos que a renda passiva vale proporcionar. Então fica aqui comigo até o fim do vídeo que eu vou te mostrar três atitudes simples pra você iniciar hoje uma reeducação alimentar e garantir lá pro seu futuro, lá onde você vai tá curtindo a sua independência financeira, com mais saúde, com menos chance de doenças crônicas. Fica aqui comigo. Galera, é o seguinte, ó, quem não me conhece, meu nome é Charles Angeli, eu sou gastrointestinal pediátrico, mas aqui no meu canal no YouTube eu falo sobre esse conceito, comer bem pra viver melhor. O que que é isso? Isso não é dieta, não é restrições alimentares, isso sim é uma reeducação alimentar. E aqui eu vou apresentar pra você três atitudes simples que você pode tomar pra começar a partir de agora, garantir uma qualidade de vida melhor lá no futuro. Fica aqui comigo então. Bom, eu vou falar a primeira delas sem enrolação, tá? A primeira delas é o pico glicêmico. Você já ouviu falar em pico glicêmico? Aqui eu vou deixar em cima aqui o link pra um vídeo que eu fiz sobre o pico glicêmico que explica direitinho tudo o que que é. Aqui eu vou dar uma breve explanação do que que é o pico glicêmico, pra quem não conhece. O pico glicêmico, ele é um aumento rápido do açúcar que vai acarretar uma liberação rápida de insulina pelo pâncreas. E isso vai fazer com que todo esse açúcar, ele se deposite em forma de gordura, no fígado, no tecido adiposo e dentro das artérias. E é um dos grandes responsáveis na atualidade sobre as doenças crônicas da vida adulta, sobre a obesidade, sobre a hipertensão, a cardiopatia, diabetes mellitus. Então é extremamente importante que você evite esses picos glicêmicos. E aqui vai a dica. Pra você começar hoje, evitar picos glicêmicos, você tem que fazer uma coisa. Parar com bebidas doces. Refris, sucos, sucos em pó, sucos naturais. Comece por aí. Só na restrição de bebidas doces que não tem valor nutricional nenhum, simplesmente são calorias vazias que vão provocar picos glicêmicos, você vai estar poupando anos e anos de qualidade de vida lá pro seu futuro. Então, essa é a primeira dica. O pico glicêmico. Evitá-los. Certo? Segunda atitude. Glutamato monossódico. Já ouviu falar? Glutamato monossódico é um realçador de sabor. Ele está presente em vários alimentos, naqueles temperos prontos, arisco, caldos de galinha, de carne, no aginomoto, no sazon. Então, esse glutamato monossódico, ele é um alimento extremamente nocivo pra nossa saúde. Ele está muito associado com provocar sintomas na hora que se consome, de dor de cabeça, de dor de estômago, de náuseas, vômitos, cansaço. E também ele está associado com desfechos no futuro. Associado, inclusive, a alguns tipos de câncer. Além do aumento da chance dessas doenças crônicas da vida adulta. Então, você evite temperos prontos. Evite condimentos artificiais. E extrapole isso para molhos de tomate prontos, para salgadinhos, para bolachas recheadas, para salsicha, para as carnes embutidas, carnes processadas. Todos esses alimentos contêm glutamato monossódico. Então, você busque, na sua alimentação, se alimentar bem, temperos naturais. Abuse de alho, cebola, temperos verdes, salsa cebolete, coentro, temperos secos, orégano, manjericão, temperos frescos, também manjericão. Curta os temperos prontos, como o açafrão, açafrão da terra, a cúrcuma, a páprica, o cominho, o tomilho. Então, isso tudo são temperos saudáveis, que têm propriedades anti-inflamatórias e vão nos proteger contra o bombardeio diário de radiação solar, ultravioleta, radiação dos celulares, das telas. Então, a gente tendo essa proteção através dos antioxidantes, vamos garantir uma saúde melhor lá no futuro. O terceiro ponto que eu quero falar para você são os alimentos processados. Alimentos processados e ultra-processados. Esses são aqueles que você encontra na prateleira, embalagens coloridas, bonitas, mas que dentro deles contém substâncias nocivas, nocivas, e a principal delas é a gordura interesterificada. Já ouviu esse nome? Nunca ouviu, né? Nunca reparou. Porque esse é o nome atual que a indústria alimentar dá para a gordura trans. Você não encontra mais escrito nos rótulos gordura trans. Você vai encontrar esse nome. Gordura vegetal líquida e interesterificada. Mas isso nada mais é do que a velha gordura trans que está entupindo artérias, que está provocando derrames vasculares, infartos do miocárdio, dano vascular para a promoção de aterosclerose, o dano na artéria renal provocando hipertensão e até falência do rim e invariavelmente evoluindo para uma hemodiálise. A diabetes méritos também está associada com os alimentos ultraprocessados e processados, com o pico glicêmico e com o glutamato monossódico. Então, ve bem. Olha só. Você está estudando aqui. Eu também acompanho todos esses youtubers que falam sobre renda passiva, formação de renda passiva, a independência financeira no futuro. Então, vem comigo. Segue essa linha aqui. Comer bem para viver melhor. Que com certeza, todos nós, investidores, vamos ter uma qualidade de vida muito melhor para nós e para a nossa família lá naquele futuro que eu espero que não esteja tão longe que a gente adquira a nossa independência financeira e viva de renda passiva. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos